Você dança? Eu? Não. Mas eu tenho uma tática boa. Eu seguro a cerveja, você dança do meu lado e eu ganho moral. Tá bom. Entendi. Eu faço todo o trabalho. E aí, já ganhou moral? Isso foi horrível. É o seu melhor? Não. Tá legal. É a sua vez. Eu prometo que não vou rir. Muito. É a sua vez. Eu prometo que não vou rir. Eu sinto muito ao trabalho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?